O que é que tenho é isso e tenho é um fim Esperança cana que é melhor dias na vim Hora que ainda te aparenta lembrar Que é que minha dona fala em frente ao mundo suma homi Na luta todo dia pra melhor a vida De família na casa que um dia tem que matar fome Pupu e amigana para lutar Pupu e amigana continuam a botar Minha esperança nunca cana que é Pra ver melhor dias na vim Hope you never gotta fall 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 Cause better days coming up Hope you never gotta fall Hope you never gotta fall Hope you never gotta fall Cause better days coming soon Coming soon Cuma esperança é ultima que te amuris 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 Bem lá fundo bem lá fundo lá no centro Cuma esperança é ultima que te amuris Cuma esperança é ultima que te amuris Hope you never gotta fall Hope you never gotta fall Cause better days coming soon Coming soon Hope you never gotta fall Minha esperança nunca cana que é No, 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 no Eu espero que você nunca cannece No, 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 no No, 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 no Minyoris dias de vida Minyoris dias de vida Oh, no, 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 no Sente dos em produção